Música Aparecida Capital Mariana da Fé Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Nossa saudação fraterna a todos os romeiros devotos da Senhora Aparecida que nesta manhã de sábado, dia mariano, acorrem ao Santuário Nacional para rezar e nossa acolhida também mais que fraterna a todos aqueles que nos acompanham através do Aparecida ao vivo do nosso portal a12.com que bom, sua casa, seu ambiente neste momento se torna extensão do Santuário Nacional e conosco nós rezamos a uma só voz pedindo as bênçãos da mãe Aparecida sobre todas aquelas intenções que foram deixadas aqui na casa de Nossa Senhora ao longo do dia de ontem, ao longo do dia de hoje por inúmeros devotos, romeiros, romeiras que por aqui passaram além das intenções deixadas ao redor do altar nós rezamos de maneira muito particular pelo aniversário de ordenação sacerdotal do missionário redentorista padre Gilberto Paiva e rezamos com os aniversariantes do dia o padre Roberto Aparecido de Lima, missionário redentorista que presidirá essa Eucaristia Terezinha Moreira rezamos também acolhendo as Romarias Romaria da paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência Romaria dos Educadores do Colégio Santa Cruz também Romaria do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais celebramos a liturgia da 17ª semana do tempo comum O Senhor nos amou por primeiro portanto não há o que temer Deus é amor libertemos-nos dos nossos medos com a certeza do amor que Deus tem por cada um de nós celebremos com fé, com amor e com alegria por isso fiquemos todos em pé iniciemos nossa celebração cantando número 4 quando chamaste os doze primeiros Tua voz me fez refletir sei que chamavas todos os que haviam de vir Tua voz me fez refletir deixei tudo pra te seguir Nos teus mares eu quero navegar Tua voz me fez refletir Tua voz me fez refletir deixei tudo pra te seguir nos teus mares eu quero navegar quando pediste os doze primeiros e te ensinar sei que pedias a todos os que haviam de vir sei que pedias a todos os que haviam de vir nos teus mares eu quero navegar nos teus mares eu quero navegar Tua voz me fez refletir Tua voz me fez refletir deixei tudo pra te seguir nos teus mares eu quero navegar nos teus mares eu quero navegar portanto essa eucaristia tem um caráter de ação de graças nós recebemos a presença de sacerdotes com celebrantes que neste momento irão se apresentar dizendo o nome e o lugar de onde vieram eu sou o padre André Patrick religioso Barnabita vim do Rio de Janeiro juntamente com diversos devotos de Nossa Senhora Aparecida em peregrinação igreja Mãe da Divina Providência eu sou o padre Antônio Vanderlei congregação de Santa Cruz e acompanho a Romaria dos Educadores do Colégio Santa Cruz São Paulo nós iniciamos com o mês de agosto o mês vocacional e este primeiro final de semana é dedicado a vocação sacerdotal então na pessoa de nossos sacerdotes nós acolhemos a todos com a calorosa salva de palmas bem-vindos, bem-vindas ao Santuário Nacional que bom queridos irmãos estarmos aqui nesta Santa Missa e também quero saudar de maneira especial também o irmão André que está aqui animando esta celebração os nossos ministros, os nossos leitores e todo o povo de Deus e hoje dou testemunho de quanto o Senhor é bondoso é misericordioso e que olha para a nossa vida com amor a minha, celebrando hoje o meu aniversário e na sua vida porque encontra nele toda a graça e toda a salvação por isso, com a mesma alegria iniciemos cantando bem bonito invocando a Trindade Santa em nome do Pai toda a igreja assim em nome do Filho em nome do Espírito Santo estamos aqui para que que você veio nesta manhã? para louvar e agradecer bem dizer adorar Quero ouvir o povo para louvar e agradecer para louvar e agradecer bem dizer bem forte bem forte espino de amor queridos irmãos e irmãs queridos irmãos e irmãs bem-vindos que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo momento momento de esvaziarmos o nosso coração de todas essas forças negativas de toda a angústia do coração abaixe sua cabeça peça a Deus que na sua infinita misericórdia nos livre de todo o sofrimento preocupações desânimos que possamos encontrar graça neste amor tão bondoso e misericordioso do Senhor cantemos Senhor que sois a plenitude da verdade e da graça tem de piedade de nós piedade 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 de nós piedade 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 de nós piedade que viestes para fazer de nós o vosso povo santo tem de piedade tem de piedade de nós piedade 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 Só as mulheres, só as mulheres cantando, pedaço, só o povo. Só os homens agora, pedaço, força homens. Homens e mulheres cantando bonito. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Quero pedir hoje ao coração imaculado de Maria, na sua intenção, que celebra a vida, celebra a sua vinda aqui na casa da mãe, na sua Romaria. Então, peça à mãe que o Filho Jesus atende. Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor. Nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora, de tal modo, os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus, e convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Ouvir o que o Senhor nos fala. A Palavra nos educa no caminho, que nos conduz à redenção e à plenitude da vida. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Jeremias Naqueles dias, os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvisteis com vossos ouvidos. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras. Ouve a voz do Senhor, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui em vossas mãos. Fazei de mim o que vós parecer conveniente e justo. Mas, ficai sabendo que, se me derdes a morte, terei derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra esta cidade e seus habitantes. Pois, em verdade, o Senhor enviou minha voz para falar tudo isso a vossos ouvidos. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas. Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor, nosso Deus. Jeremias passou a ter proteção de Aicã, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam. E salvai-me destas águas tão profundas. Que as águas turbulentas não me arrastem. Não me devorem violentos turbilhões. Nem a cova feche a boca sobre mim. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome. E agradecido, exultarei de alegria. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Humilde, desvedisto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Se procurar, diz o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres. E não despreza o clamor de seus cativos. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores. É João Batista que ressuscitou dos mortos. E por isso, os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodes, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias desdançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida no prato, entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nosso querido irmão André, nosso confrade, anima a celebração, querido povo de Deus, nós viemos aqui no Santuário Nacional de todos os recantos do nosso querido Brasil, na intenção de se apresentar diante da Mãe Milagrosa de Aparecida e depositar em Suas mãos todos os benefícios recebidos na sua vida por este tempo. Viemos agradecer os milagres, as graças alcançadas. Cada um sabe da sua e de tão grande importância dessa presença maternal em nossa vida, apontando onde está o Filho Jesus Cristo. E aqui no Santuário se revela façam tudo o que Ele vos disser. porque a Mãe Maria sabe do amor infinito que Seu Filho Jesus Cristo tem por cada um. Principalmente aqueles cristãos, discípulos, apóstolos que praticam a Palavra e o amor. Aquele que pratica é merecedor de chamar missionário da paz, da vida, da salvação, da redenção. Nós trabalhamos a favor do reino dos céus, não contra, porque aquele que é contra sempre vai falar mal da igreja, sempre vai criticar o Papa, sempre vai criticar o Padre da sua paróquia, sempre aquele que vai falar mal dos irmãos na comunidade, que vai jogar um contra o outro, fazendo mal juízo do outro, fazendo fofoca. Porque aquele que é irmão de verdade respeita o outro. Não arma nenhuma armadilha para julgar o outro segundo a fraqueza. Porque todos nós temos as nossas fraquezas humanas, mas nós não podemos viver dessas fraquezas. Nós devemos viver da fortaleza da fé e da oportunidade de vida nova que o Cristo nos dá. Então, por isso, nós somos chamados a sair deste mundo de intriga, deste mundo negativo que faz mal para você e faz mal para o outro que faz mal para nós. Por isso, nós tomamos a consciência de que nós não devemos eliminar aqueles que abrem os nossos olhos. Aqueles que dialogam conosco tentam fazer e enxergar o que ainda não conseguimos acertar. Mas, às vezes, aceitar o próprio defeito, o próprio erro, dói no coração. E quem está com os ouvidos fechados, seus olhos fechados, não percebem, não enxergam e fazem de tudo para calar aquela pessoa que está junto com você. A pessoa de Herodes queria matar João Batista, mas tinha medo do povo se revoltar e, por causa de uma promessa boba, por causa de uma mulher, perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça e prometendo a cabeça de João Batista. E nós, quantas vezes batemos a cabeça porque não pensamos na consequência dos atos e das atitudes. Perdemos a cabeça por causa de mulher, perdemos a cabeça por causa de homens, perdemos a cabeça porque a cabeça é dura, é oca, não para para refletir antes de tomar atitude, não perde a força do espírito para o discernimento, perde a cabeça em suas atitudes não refletidas, não pensadas. por isso, querido, nós contamos com a força misericordiosa de Jesus que abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para que com a graça de Deus trabalhemos bem com a nossa vocação primeira que é ser cristão. vocação no latim vocare significa chamado, Deus chama a gente para um momento novo da vida, ele propõe uma vida nova, mas segundo o desejo do coração do homem e da mulher é dispor e responder a Deus neste chamado, mas muitos que fazem essa experiência escutam Deus falar, mas tem muitos que são chamados não escutam mais Deus porque estão envolvidos com muitas outras coisas que julga fazer parte da vida e ser melhor do que o chamado de Deus, ensurdece para Deus, reclama muito da vida e por experiência negativa culpa Deus das coisas que a opção humana fez e errou, culpa Deus e Deus ele é amor e acerta sempre, se você julga é porque você não conseguiu transformar a sua vida, o seu modo de ser, o seu modo de agir, de perceber e de ver a realidade, então queridos a gente não pode se orgulhar eu escolhi Jesus, eu curo em nome de Jesus, eu faço milagre em nome de Jesus, nós temos os nossos dons pela vocação que recebemos, mas nós não podemos ser mais do que o mestre, porque tem muita gente que quer ser mais católico do que o padre, quer ser mais católico do que o bispo, tem gente que quer ser mais católico do que o papa, eu sei, o papa está errado, os bispos estão errados, os padres estão errados, fulano e fulana que está na minha equipe de trabalho pastoral estão errados, só eu estou certo e não abro mão, seu lugar não é aí, porque você encheu o coração de orgulho e de vaidade, porque o senhor chama, convida para fazer parte do seu reino, mas para servir, aquele que quiser ser servido seja o primeiro a servir o outro o último vai ser o primeiro mas você quer ser o primeiro de todos nas suas honrarias seja aquele que serve o senhor quer ser o primeiro seja aquele que serve não vai transformar a sua vida como você é Deus pequeno Deus de um pequeno mundo o pai do céu é que cuida de todas as coisas cuida de nós cuida das nossas obrigações então não brigue com Deus tem muita gente que desanima de participar da igreja porque não é aquilo que ela esperava ser então ela briga com Deus se afasta e ela vai procurar outra igreja ela briga com Deus porque encontrou o desafio da morte ela briga com Deus porque separou vive com outra pessoa e foge da misericórdia do senhor e a misericórdia de Deus é para acolher a todos com amor então o senhor te recebe te acolhe e ninguém pode fazer acepção de pessoas quem vem participar e quem não vem participar cabe somente ao pai do céu então queridos vamos renovar a força do amor porque no mês vocacional o senhor nos chama para fazer parte da barca dele porque entre nós nós devemos separar o que é mal que atrapalha a nossa vida com ele e resgatar todas as coisas boas que nos faz continuar com ele quem é de Deus levanta a mão mais forte quem é de Deus levanta a mão quem não é pode abaixar tá vendo ou nós somos ou nós não somos vamos vamos lá quem quer ir para o céu levanta a mão lá em cima levantou pela metade vai ficar no purgatório vamos lá quem é de Deus levanta a mão no inferno pode abaixar vamos lá tá vendo nós não podemos nos confundir no chamado de Deus temos que ir sempre tá vamos lutar para responder bem com a nossa vida o chamado de Deus fui eu que vos que vos escolhi não foste vós que me escolheste mas fui eu que vos escolhi de quem que a decisão de quem que a decisão de seguir sua a decisão é sua quero agradecer a Deus por tanta bondade misericórdia amor por este dia que completo mais um ano de esperança mais um ano de vida a misericórdia de Deus me fez viver por uma segunda chance até cinco anos atrás eu tive um óbito e voltei a viver porque a misericórdia de Deus me permitiu voltar e eu dou testemunho que ele está sempre presente na nossa vida eu gostaria de cantar uma música com vocês irmão André se permite deixa vamos ficar em pé então vocês conhecem aquela música e essa música me marca bastante porque me leva sempre a buscar e acreditar na misericórdia do Senhor vocês vão cantar firme comigo quero ouvir toda a igreja cantando bem bonito assim a minha vida é do Mestre meu coração é do meu Mestre o meu caminho é do Mestre minha esperança é meu Mestre canta comigo a minha vida é do Mestre meu coração meu coração é do meu Mestre o meu caminho o meu caminho é do Mestre minha esperança minha esperança é meu Mestre a Deus eu entreguei o barco do meu ser entrei em mar afora pra longe eu naveguei não vejo mais o cais só ele e eu agora bem forte a minha vida é do Mestre meu coração meu coração é do meu Mestre o meu caminho o meu caminho é do Mestre minha esperança minha esperança é do Mestre bem forte mais uma vez colocando a força nas mãos do Senhor a minha vida é do Mestre meu coração meu coração é do meu Mestre o meu caminho o meu caminho é do Mestre minha esperança minha esperança é do Mestre obrigado e a Deus como um grande louvor neste momento nós apresentamos as nossas preces e nós vamos junto responder Senhor Deus acolhei nosso pedido todos Senhor Deus acolhei nosso pedido fazei brotar em todos os cantos da terra rebentos de alegria de paz e de esperança Senhor Deus acolhei nosso pedido confirmai no caminho do vosso filho todos os missionários e missionárias que labutam em favor da vida e da verdade de vosso reino Senhor Deus acolhei nosso pedido tocai no coração dos líderes de nossa sociedade para que sejam éticos justos e defensores da vida e da justiça Senhor Deus acolhei nosso pedido Senhor Deus vós que atendeis a sua prece dos pobres e dos humildes aceitai o que vos pedimos com sinceridade e conservai-nos no caminho de Jesus filho e redentor nosso amém liturgia eucarística partilhar e agradecer sob o altar nós apresentamos o pão e o vinho e você que está aqui no santuário deseja fazer o seu ofertório basta se aproximar dos cofres espalhados ao longo dos corredores ou pelo santuário deseja o nosso muito obrigado pela sua generosidade e cuidado para com a casa de Nossa Senhora e você que nos acompanha nessa transmissão faça parte da família dos devotos enquanto nós ofertamos juntos cantamos número 21 os grãos que formam a espiga se unem pra serem pão os homens que são igreja se unem pelo abração diante do altar Senhor entendo-me a vocação devo sacrificar a vida por meu irmão diante do altar Senhor entendendo-me a vocação devo sacrificar a vida por meu irmão Orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a sua santa igreja aceitai Senhor nós vos pedimos os dons que recebemos de vossa generosidade e agora vos apresentamos para que estes santos mistérios pelo poder da vossa graça nos santifiquem na vida presente e nos conduzam a felicidade eterna por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Em vossa bondade criastes o homem e a mulher e com justiça condenados em vossa misericórdia os salvastes por Cristo Senhor nosso por Ele os anjos e arcanjos todas as suas forças celestes proclamam com alegria a vossa glória concedei também a nós associar-nos a seus louvores cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana 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 no alto dos céus Osana 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 no alto dos céus Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu E o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim Mistério de amor Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos a vossa vinda Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Suplicante, vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Com Orlando, que é bispo desta igreja Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros, os diáconos E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também, na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição Especialmente, os nossos familiares, amigos Devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os, junto a vós, na luz da vossa face Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus A Senhora de Aparecida São José, seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Estendendo a mão aqui para o altar Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém 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 Queridos movidos pelo Espírito que motiva a nossa caminhada com Jesus Rezemos a oração da fortaleza que Ele mesmo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegido de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Vede como o Senhor é bom Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem trais em minha morada Mas usei uma palavra e serei salvo Momento da nossa comunhão Você que está aqui no santuário e for comungar Aproxime-se dos ministros espalhados ao longo dos corredores Comungue a frente do ministro Em seguida dê lugar a seu irmão para que ele também possa comungar E você que nos acompanha nessa transmissão Faça comunhão espiritual Cantemos Número 33 Vou cantar teu amor Ser no mundo um farol Eis-me aqui, Senhor Venha abrir as janelas do meu coração Então Então falarei Imitando tua voz Creio em ti, Senhor Nas pegadas deixadas por ti Vou andar Vou falar Vou falar do teu coração Com ternura nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo que o mundo ensina E cantar Cantar o canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o Mestre ensinou Vemos ser a restaurar o coração Fonte de vida no altar a brotar A nos alimentar Celebrar meu viver Pra no mundo ser Pra no mundo ser mais Faz de mim, Senhor Aprendiz da verdade e justiça Da paz Como um gato Como um gato Como um gato Neste vinho Neste pão Quero ser, Senhor Novo homem Nascido No teu coração Vou falar do teu coração Com ternura nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo que o mundo ensina Cantar 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 o canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o Mestre ensinou Vemos ser a restaurar o coração Fonte de vida no altar a brotar A nos alimentar Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Façamos nossa ação de graças Rezando a Jesus pelas vocações Neste final de semana De maneira muito particular Rezando pelas vocações sacerdotais Para que Deus envia a igreja Boas e santas vocações No seguimento de seu Filho Jesus Rezemos pelos nossos padres Pelos bispos Pelo Santo Padre o Papa Rezemos com amor e fé Em ação de graças E gratidão pela vocação sacerdotal Na igreja Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó Jesus Manso Humilde de coração Azeio nosso coração Semelhante ao vosso Doce coração de Maria Seja nossa salvação Oremos Recebemos o Senhor O divino sacramento memorial Perpétuo Da paixão de vosso Filho Concedei nós vos pedimos Que sirva para nossa salvação O que ele mesmo nos deixou Em seu inefável amor Por Cristo Nosso Senhor Amém Olhando para a imagem de Aparecida E a ela estendendo nossa mão Num gesto de devoção e fé Nós renovamos a consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheios do desejo De participar dos benefícios De vossa misericórdia Prostado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que eu sempre pense no amor Que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos E filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando, pedindo bênçãos do céu Daí-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Daí-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de São José A intercessão do coração imaculado De Maria Aqui a Senhora da Conceição Aparecida A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Desça sobre cada um de vocês E permaneça agora e sempre Amém Queridos Ide em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Forte e bonito Saudemos a Senhora Aparecida Com nossas palmas A Rainha e Padroeira do Brasil Nosso louvor A Jesus Redentor Palmas a Jesus E celebrando a vocação sacerdotal Neste final de semana Palmas para os nossos padres Você que está aqui no santuário Depois do cântico final A bênção dos objetos e lembranças Você de casa Continue sintonizado No santuário nacional Nosso cântico final O povo te chama de Nossa Senhora Por causa de nosso Senhor O povo te chama de Mãe e Rainha Porque Jesus Cristo é o Rei do céu E por não te ver como desejaria O povo te chama de Mãe e Rainha O povo te chama de Mãe e Rainha